Vamos agora aprender como usar a função PROC H. A gente aprendeu a função PROC V, está aqui na minha outra planilha, onde nós fazemos aqui a função PROC V para localizar um intervalo de células, localizar um índice em intervalo de células, quando ela está no vertical, na posição vertical, em colunas. Por exemplo, aqui a gente vai localizar o vendedor que está aqui na coluna A, perdão, o código da coluna A, para localizar o vendedor na coluna C, ok? Então, aqui embaixo a minha função faz basicamente isso. Se eu colocar aqui 6, ele vai descobrir que o 6, na verdade, vai estar aqui na frente, é o Bruno. Se eu colocar aqui 2, 2, ele vai descobrir para mim que o 2 é referente à Maria, correto? Agora, e se essas informações estiverem na horizontal, igual a gente colocou aqui, aqui está na horizontal. Nós temos aqui o código na horizontal e vendedores na horizontal. Ou seja, ao invés de localizar nas colunas, igual a gente fez aqui com o PROC V, nós temos que localizar agora as minhas informações aqui nas linhas, na horizontal. Então, a gente tem para isso a fórmula PROC H, que ela é basicamente muito parecida com a PROC V, só que com a diferença de que agora nós vamos procurar na horizontal, ou seja, em linhas ao invés de colunas. Então, vamos criar aqui o meu índice. Vamos lá. Vou chamar aqui a função é igual PROC H, ok? Abrimos parênteses, mais uma vez, o H é de horizontal e o PROC V, o V é de vertical, tá? Então, PROC H, abre parênteses, valor procurado, a mesma coisa que o PROC V. Eu quero procurar o quê? No meu caso, eu quero procurar o que esteja dentro da célula J2, ou seja, onde eu vou digitar o meu código, ok? Ponto vírgula, matriz tabela, a mesma coisa que a gente fez com o PROC V. Qual que é a matriz? Onde está a tabela onde nós vamos localizar as nossas informações? Aqui, no meu caso, é da A1 até AG2, ok? Ponto vírgula, número índice linha, número 1 índice linha. Lembram que a gente colocou aqui, quando fez o PROC V, a gente contou o número de colunas, agora são o número de linhas. Então, aqui nós temos o quê? O código, uma linha, e os vendedores, duas linhas. Então, eu sei que a minha linha vai ser 2. Fecho parênteses e pressiono o Enter. Pronto. Então, agora eu já tenho aqui o meu PROC H, que vai localizar o meu vendedor em horizontal, ou seja, pelas colunas, pelas linhas, ao inverso de colunas.